Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Freddy Night Funkin é um jogo interessante. A criação do Ninja Muffin e seus amigos do Newgrounds fez muito sucesso em 2021, sendo uma das grandes febres dos jogos indies com mods e afins. E falando em mods, rapaziada, infelizmente, hoje falaremos de algo bem triste, mais esperado de emissoras de televisão por aí. Infelizmente, pessoal, uma emissora decidiu atacar o Freddy Night Funkin em vários jogos aí junto, né? Em um programa de TV de variedades, com um programa falando sobre jogos viciantes. E durante esse programa, imagens do Freddy Night Funkin foram infelizmente mostradas para a população. E falaram que jogar muito deixa a criança mais irritada, com mais angústia, falando que jogos fazem mal e afins. E bom, hoje eu vou contar para vocês como a comunidade do Freddy Night Funkin está se reunindo para acabar com essa fusarca desnecessária aí, né? Que essa rede de televisão causou. E também, eu vou ajudar hoje o movimento. Refutando novamente essa idiotice sem sentido aí, e generalizada, de vício em jogos. Com essa classificação aí, você não diz respeito com a classificação em si de vícios. E antes de começar, não esquece de esquecer aquele like, se inscrever, todo aquele bababá, clichia de dúvida que você já sabe, né? Ah, e me siga no Instagram, jovem ver no oficial. Foi? Então bora! E essa situação toda ocorreu em uma rede de televisão lá do país vizinho da gente, o Chile. Forte abraço se tu for um gamer do Chile, né? E que infelizmente teve que ver essa bobagem passando na televisão. Sendo mais exatamente na TVN, uma das maiores redes do país. Sendo uma das TVs mais assistidas diariamente por lá mesmo. E o programa basicamente decidiu remover uma coisa velha pra caramba pra fazer programa agora em fevereiro. Falando aí de um vício em videogames que foi classificado pela OMS. Coisa que já tinha sido classificada há séculos. Mas como sabemos, televisão, né? Com medo de perder audiência pra alguém jogando videogame, fica remoendo esses fatos. Então, o programa fez aquele clichê de ficar falando que vício em games é algo que deixa a pessoa ruim. Que alguma pessoa próxima pode ter e pipipi, popopó. E então, pra ilustrar e visualmente conectar, começaram a mostrar vários jogos diferentes. Fazendo aquele pupurri de colocar um monte de jogo popular conectado a isso. Pra as pessoas ficarem com uma visão negativa aos jogos mostrados. A famosa manipulação visual, né rapaziada? Aí chamaram o psicóloga pra conversar disso. Começaram a falar que as crianças hoje podem ficar viciadas. E ainda por cima, o título da matéria, assim que foi dar televisão pro YouTube, foi upada com título tosco. Dizendo basicamente que crianças ficam com esses problemas sérios, né? Sendo que esse problema é algo que vai muito além de criança e adolescente. Esse suposto vício aí é algo que ocorre pra todas as idades, tá? E também essa forma classificada aí é algo que eu vou refutar agora, tá? Muitos psicólogos e acadêmicos consideram essa classificação da OMS como uma vergonha. Pois ela especifica um problema como se fosse só games que causassem. Ao invés de falar do problema em geral. O vício em hobbies. E vício em hobbies é algo muito mais aceito academicamente, tá? Pois não especifica algo. Mostra como alguém pode ser viciado aí em vários hobbies. Pode ser em academia, televisão, comer chocolate, jogar videogame e afins. Por ser um hobby que libera certas substâncias. Além da pessoa precisar ter uma predisposição mental que leva ela a ter aquilo. Não é o que todo mundo do planeta pode desenvolver, sabe? A pessoa precisa ser predisposta mentalmente pra desenvolver aquilo. Pra tu ter noção do quão ser noção injusta é essa listinha da OMS, eles nem mesmo colocaram vício em televisão nessa lista de vícios. Como se não existisse aí vício em televisão, né? Agora vai me dizer que videogame tem vício e televisão não tem? Ah, vai catacoquinho, né? Coisa parcial e suspeita demais, mano. E o pior é que, ainda em cima dessa reportagem extremamente sensacionalista, os caras ainda decidiram colocar imagens de crianças jogando lá o Friday Night Funkin'. Mais exatamente, jogando o mod do Friday, mano. Tendo imagens de nada mais, nada menos que o mod do trick, velho. Sim, os caras colocaram o famoso mod do Friday lá pra demonstrar tudo isso. E, cara, o pior é como esse programa literalmente atinge muitas famílias naquele país. É algo realmente gigantesco. E com tudo isso, pessoal, a comunidade do Friday Night Funkin' acabou descobrindo a situação. E eles não deixaram barato, tá? Agora tendo um tweet sobre essa falta de noção da rede de televisão, conseguindo um número gigantesco de reações de aproximadamente 9 mil na rede social. E, mano, a fanbase de Friday tá furiosa com essa falta de noção dos caras. E com toda a razão do mundo, tá ligado, mano? Pois é, é algo nojento mesmo isso. E o pior é que a TVN já é famosa por atacar jogos. É um canal que literalmente já falou que jogo é um perigo pras crianças e situações anteriores. É realmente patético esse canal aí. E com toda essa situação extremamente lamentável, rapaziada, a comunidade do Friday realmente tá se reunindo pra repreender esse ataque que o Friday Night Funkin' infelizmente veio a sofrer. Se você checar os comentários, vai ver usuários repreendendo o acontecimento, mostrando o quão tosca a situação. Como, por exemplo, esse cirúrgico comentário do Ruben Hernandez, rapaziada, falando o seguinte, abre aspas. Bem, a verdade é que vocês sozinhos destruíram a questão abordada no programa. Você disse aí, o problema não são os videogames, é o vício em videogames. Isso vale pra todo tipo de vício no mundo. O problema não é o álcool, é o vício em álcool. O problema não é apostar, o problema é o vício do jogo. Viu como é fácil de se fazer essa crítica? E eu concordo, cara. É pra mostrar que o problema não são os games, mas os vícios em hobbies em si. Que pode ocorrer com qualquer tipo de coisa aí que a pessoa crie, um vício forte, e tem algum tipo de predisposição mental pra poder acarretar aquilo. É normal, cara. Extremamente normal mesmo, tá ligado? E sabe o pior de tudo isso? É que a reportagem, que é uma reportagem livre pra todos os públicos, teve a audácia de não só colocar o trick, mas esse programa que é assistido por toda a família do Chile aí, mostrou literalmente o trick dando o dedo do meio em rede nacional. Os caras literalmente resolveram fazer uma baita reportagem falando sobre esse suposto vício em jogos, que nem quiseram prestar atenção em como estão furando a classificação indicativa de programa de variedade deles. Tinha que ser mais um programa fazendo reportagem patética e sem noção aí, e sem ligar pros limites da televisão. Mostrando coisas que eles nem tem permissão pra mostrar no horário e na faixa de rede nacional. Mas é assim mesmo, eles querem jogar tudo pro alto, botar culpa nos jogos, e que se dane se o programa deles tá sendo irresponsável enquanto discute esse assunto, né? Coisa típica da rede de televisão. E sabe o pior? É que esse programa maluco ainda mostrou vários jogos que não são pra crianças. Tipo, criança nem pode jogar Gears of War se a gente levar em conta a classificação indicativa, né? Porque é pra adulto. Além do mais, Friday nem é pra criança, meu irmão. A história tira em torno de um maníaco que literalmente quando morre no jogo, aparece as partes dele lá. Se a criança joga e o pai reclama, é porque o pai é um irresponsável idiota, e não olha o que o filho vê e depois fica de mimizinho, né? Pai que tem noção saberia o que o filho tá fazendo e o que o filho consome, né? E daria aval ou não pra jogar. E mano, o pior é que é muito triste. A comunidade do Friday Night Funk já tem sofrido aí com problemas seríssimos, com os criadores sendo atacados por fãs malucos. Agora, até a criação dele está sendo usada por uma reportagem sensacionalista de rede de televisão aleatória. O que é algo muito triste de se ver, mano. Pois não mostrou nem o FNF normal. Os caras decidiram mostrar logo um mod feito por fã, entendeu? E sabe o que isso me lembra? A época que a Record quis atacar o GTA Torcidas, botando imagens de um mod do jogo, e consequentemente fazendo um bando de idiota cair em cima dos caras do GTA Torcidas na época. Isso me dá muito, muito medo, cara. Já imaginou se aparece um monte de pai irresponsável e idiota atacando os criadores do mod trick por causa dessa reportagem idiotíssima aí, mostrando imagens do jogo enquanto fala de tais jogos viciantes, e falando de uma classificação super rasa e mal feita. É algo bem triste, mano. Mas que não é uma impossibilidade, né? Rolou com a galera do GTA Torcidas, pode rolar com o mod trick, né? E eu sinceramente me sinto muito triste vendo essas redes de televisão atacando os jogos à toa. Mano, deixa os caras em paz. Vício em jogo não existe. Existe vício em hobby, como tem pra sinuca, TV, entendeu? Deixa os jogos de boa aí. Para de ficar atacando. Porque com certeza, isso é muito preconceito. E é um vacilo. E bom, pessoal, esse é um ex-diozinho. Dessa vez de uma rede de TV atacando o FNF à toa. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde.